E aí Oi, bem-vindos. Bem-vindos. Está faltando gente, né? Ah, tá. Ele está lá em cima. Está lá em cima enrolado. Eu estou anotando as ocorrências aí. Bem-vindos a mais um spoiler. E a gente vai começar com um evento que o Arcor quer falar. O Zé ficou bravo comigo? Ele coloca um bloco de nota cheio de coisa dele. Ele falou, está pronto, está pronto. Aí eu coloco aquele e fica bravo. Mas ó, a gente vai ter um evento chamado Bensão do Mestre L. São vários vários buffs diferentes pra cada modo de jogo. Então tipo, se você jogar pvp uma vez e vencer, você vai ganhar um buff lá. Eu não vou falar porque vai ter tudo explicado amanhã. Se você jogar um calabuço de nível apropriado, você vai ganhar um buff Mas tem que só jogar ou tem que vencer? Tem que terminar. Tem que vencer. Isso é muito bom. Muito bem lembrado. Legal. Vai ter uma luz lá no meio da cidade que você vai sentar nela, apertando o B lá, dependendo da sua configuração do teclado, você vai ganhar um buff aleatório. Legal. E desses buffs tem. Tem aumento de MP máximo, tem sem tempo de espera em habilidades dano aumentado XP, ganho de AP em pvp. Legal, né? É só isso que eu vou falar. O resto vocês vão saber. Depois. O que a gente tem pro bloco 1? É um conjunto que a gente tava esperando bastante. Que não é a gente. Cadê? Ah, olha lá. Você vai falar, ó, eles querem muito esse conjunto que é muito legal. Ah, é plumas... Pluma celestial e plumas sombrias. Plumas sombrias. Plural. Ele é novo conjunto da loja mesmo. Isso. Vai ter o conjunto lá disponível. Tem duas versões, a premium e a normal. Ambas em duas versões de cores. A normal ela não vem com esse cachecol e a premium vem com o cachecol, que é um acessório bem legal. Ó, agora eu entendi. Dá uma pegada legal pra descer com o atrás do cachecol, né? O sorriso fica escondido assim o cachecol fica bem... É misterioso, ó. Bandidão. Agora eu entendi porque eles queriam tanto esse conjunto, porque realmente é muito da hora. É legal. Mas daí é um dos maiores eu achei... É isso que é animal. É estiloso. Legal. Olha lá, olha o céu. Olha eles estão escondendo o rosto. Louco. Muito louco. Muito louco. Mas não termina só com esses conjuntos, não. Não. Tem novidade pra Luciel? Tem. Luciel vai ganhar um... outro conjunto do reator, né? Que não veio pra eles, né? Porque a gente lançou o que se chama Diamante Yaksha. Ah, aquele lá, Rihanna, né? Diamond. Isso. É, Diamante Yaksha. É o Diamante Celestial e o Diamante Sangrento Yaksha. Yaksha. Que legal. São duas versões, né? De cores. A Lua e o Ciel vão ter um reator específico. Então se você pega o da Lua, você vai ganhar só os conjuntos, as peças da Lua, do Ciel também. Os dois têm duas versões de cores, tanto pro conjunto, tanto pro acessório. E é isso, mano. E é isso. É isso. Tá todo mundo esperando que a gente fale mais de você sabe quem, mas a gente calma. A gente sabe quem. A gente calma. Já demos dicas de viagem. Posso falar uma coisa? Pode, pode falar. A gente falou bastante no nome dela essa semana aqui dentro do escritório. Tem muita coisa rolando sobre ela por aqui. Mas tenham paciência, quem ainda não. E o que a gente tem de recado é que não tem manutenção, né? Não tem. Atualização automática. A partir da meia-noite, logo lá, que vai ter o buff, a luz que eu falei, esses conjuntos que a gente mostrou. Vai ter a luz, vai ter tudo que eu falo. Vai ter tudo lá. E detalhes... Vai ter os detalhes no fórum, que é uma introduçãozinha de como mostra, como é o evento. Mas vai ter uma notícia também explicando. E notícia também mostrando as imagens desses conjuntos bem legais. Tudo lá no site. Aquela semana após manutenção, né? Aquela semana que o pessoal merece descansar com as coisas automáticas. O pessoal tá aproveitando ainda as coisas que a gente lançou semana passada, né? Pô, tem uma semana passada foi, né? Foi louco. Tem um food na página da Capitã lá, tirando todos os personagens. Provocando todo mundo. É o party, não se esqueça, o Del, o party 5 horas da tarde. Ah, voltou, porque dia 28 não é feriado. É. É verdade. Não é feriado. Não pra gente. É. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde com o pessoal Del Surge Player mostrando as novidades. Aliás, esse evento, né? Será muito da hora vocês mostrarem também esse evento. O Arcor comentou aqui com a gente. E pra quem não ficou sabendo, não viu a notícia, gente, depois que a gente gravou aquele dia sobre o aviso do VIP, prorrogou de novo. Ah, a gente prorrogou até a notícia pra colar, que eu não lembrava a data, mas é dia 18 dos 5. Denuncia. Ficou até essa data. Olha só, agora fica até um dia antes do aniversário. Você faz aniversário dia 19? É, eu faço aniversário dia 19. Que irado mesmo. Taurino, gordo pra cacete. É. Mas então, foi prorrogado, é uma decisão da COG e a gente vai prorrogar em todos os servidores. A gente não, né? Eles vão prorrogar em todos os servidores, a gente aqui também. É, nós. A gente não mandou em todos os servidores. Até dia 18 dos 5, as notícias, não tem notícia lá no site. É isso aí. O que mais? Tem uns abraços a gente tem? Ou faz tempo que não manda abraço. É, então faz tempo que não tem abraço. O Gabe's Frost pediu um abraço pra ele, um abraço pra você. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Gabe's Frost. É, Epsylon. É, então, aí pediram pra Guilde Epsylon ou Epsylon. Epsylon é mais, ó. E pro ADM da Guilde, que é esse nome aí. Z-Ironic. 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 É Z-Ironic. Ah, entendi. É da hora, mano. Eu gosto de pedir vocês, são bem criativos. Mas o Gabe's Frost é o mais da hora. Um abraço pra vocês, então, pra Guilda, pro Gabe's Frost e pro ADM da Guilda. Mano, é nóis. É nóis. Amanhã tudo no site, dá uma olhada lá. Zé, eu mostro pra vocês também lá na página do Facebook. E é nóis. Fechou. Fechou. Falou. Falou.